O que fazer em Santiago, no Chile? Quais lugares não podem ficar de fora do seu roteiro? Meu nome é Fábio Cassol, nós ficamos 33 dias aqui na capital chilena para conhecer bem a região e compartilhar as melhores dicas com vocês. Nesse vídeo eu vou compartilhar todos os lugares que a gente conheceu, quais realmente valeram a pena, os valores, se realmente é uma cidade de cara, onde comer e muitas dicas para sua viagem ser inesquecível. Então bora lá que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. O Chile é um excelente destino para nós brasileiros, além de ser bem pertinho, a gente não precisa de passaporte e também existem diversas promoções de passagens aéreas para vir para cá. O idioma oficial é o espanhol, mas pode ficar tranquilo que eles estão bem acostumados com nós brasileiros. A gente passou esse tempo aqui na capital mesmo, inclusive fiquei muito impressionada com a vista para a cordilheira dos Andes e também o contraste da cidade entre o lado moderno e o lado mais clássico e histórico. O metrô também funciona super bem e existem diversas opções de passeios para fazer por aqui, tanto pagos quanto gratuitos, como aqui em Santiago e ao redor também. Estou aqui na Praça de Armas e hoje nós vamos conhecer o centro histórico da capital chilena. Nós vamos fazer tudo a pé porque muitos dos principais pontos turísticos ficam aqui nessa região e essa praça aqui é o marco zero de Santiago. Inclusive é nessa praça que fica o letreiro de Santiago e os principais prédios importantes e históricos também ficam aqui ao redor da praça. Temos esse prédio que é da Prefeitura Municipalidade de Santiago, um museu histórico nacional, a entrada é gratuita a partir das 10 horas da manhã. Lá atrás nós temos o Correio, a Catedral Metropolitana e é engraçado ver esse contraste entre o moderno e a parte histórica. Aqui a gente tem a praça, que é uma praça bem grande e fica bem movimentada. E lá atrás tem alguns toldos, que são alguns comércios, então temos alguns restaurantes, cafés. E a cidade de Santiago foi fundada pelo espanhol Pedro de Valdívia em 1541. Descendo aqui o Passeu Almada, que é uma rua só para pedestres. Tem várias lojas dos dois lados da rua, porém ainda estão meio fechadas. Aqui em Santiago as coisas abrem meio tarde, então as lojas geralmente abrem a partir das 10. E os restaurantes abrem a partir de meio dia e meia, uma hora. Então eles têm o costume de almoçar mais tarde, lá por uma, duas horas da tarde. E para quem quiser trocar dinheiro para pesos chilenos, então levar em real e depois trocar para peso, tem essa rua aqui que se chama Agostinas. E tem várias casas de câmbio, uma do lado da outra, com câmbio excelente. Mas eu acabei não optando por essa opção, afinal a gente fica muitos dias na cidade, então a gente ia ter que trazer muitos reais. Então eu trouxe o cartão da Nômade, que é mais prático, e a taxa é exatamente a mesma taxa. Na verdade tem visto que a taxa fica até melhor. Estou aqui na Praça da Constituição. Esse prédio aqui atrás é o Palácio de la Moneda, atual sede presidencial. E eu achei que eu ia conseguir ver a troca de guarda, mas eu vi que já foi. Estava marcado para as 11, mas aconteceu às 10h20. Então a parte de trás da praça eu achei ainda mais bonita, então tem o Palácio, tem essa água aqui na frente. E tem essa bandeira também do Chile, bem grandona, que fica bem bonita aí para estar fazendo algumas fotos. Atravessando a rua tem essa outra pracinha. E aqui do lado também você encontra várias opções de cafés, bares e restaurantes, ou mesas na rua. E é um lugar gostoso para você parar, almoçar, enquanto estiver dando aí um passeio pelo centro. Estou aqui numa das ruas mais famosas de Santiago, que é a Rua Bandeira. Ela ficou conhecida justamente por essas pinturas na calçada, bem coloridas. Mas, infelizmente, as fotos que a gente vê na internet são bem diferentes da realidade. Então eu acredito sim que quando foi inaugurada, em 2017, ela era muito bonita, mas agora ela está bem mal cuidado. E cheguei aqui no bairro Paris-Londres. É um bairro super pequenininho, mas bem charmoso. Basicamente tem duas ruas, uma chama Paris e a outra, que é Londres. E dá mais ou menos em umas quatro quadras o bairro. E eu achei um lugar meio assim, abandonado, que falta um pouco de cuidado. Então tem vários prédios super bonitos, estruturas super bonitas, mas está bem pichado. Nesse bairro tem uma história muito triste também. Esse prédio aqui atrás, número 38, da Rua Londres, serviu como base lá na época da ditadura, onde eles utilizaram para torturar alguns opositores. 98 pessoas foram executadas, sendo que 14 eram mulheres que estavam grávidas. Passando ali na frente, você vê várias plaquinhas no chão com o nome das pessoas e com a idade. E hoje eles transformaram num museu, só que abre de terça a sexta. Hoje, como é sábado, está fechado. Se você vier para o Chile, você não pode deixar de conhecer pelo menos uma vinícola. O Chile tem um dos melhores vinhos do mundo e tem mais de 400 vinícolas por aqui. Fica até meio difícil de escolher qual vinícola conhecer. Quase todos os brasileiros conhecem os vinhos brasileiros da Diablo. E sim, a vinícola deles fica aqui no Chile. Mas existem muitas outras opções para você conhecer, com vinhos excelentes, experiências incríveis, mas bem menos lotados e também com preço bem semelhante ao deles. Estamos agora no Vale da Casa Blanca. É uma região que fica a mais ou menos uns 80 quilômetros de Santiago. E hoje nós vamos conhecer a vinícola Casas del Bosque. Eu vi que eles têm vários vinhos premiados internacionalmente. E nós vamos almoçar por aqui e depois fazer a visitação com degustação. E nós vamos fazer a vinho para baixo. A temperatura cambia com até 4 graus. Já almoçamos, fizemos a degustação e a visitação. Valeu muito a pena. A vinícola aqui é muito bonita, muito charmosa. A gente aprendeu muito sobre vinhos. Experimentou 5 vinhos diferentes. Inclusive gostamos tanto que compramos para levar para o Brasil. Então valeu bastante a pena. Como aqui é uma região meio afastada, os ônibus e metrôs não chegam até aqui. Então você precisa vir de carro ou com uma agência. Eu não recomendo que você alugue carro para vir. Até porque a gente vê em uma vinícola e a gente quer beber. E dirigir bêbado não é legal. A forma que a gente escolheu foi vir com o Miguel, da empresa Chile Experience. Inclusive é ele que fez todos os nossos passeios aqui no Chile. Gostamos muito do serviço. E ele fala português, então isso acaba facilitando bastante. Eu conversei com ele e consegui um desconto de 10% para quem me acompanha aqui no canal e no Instagram também. Então se você estiver vindo no Chile, conversa com ele. Fala que soube através da fábrica Sol para garantir esse descontinho. Cheguei aqui no bairro Lastalha. Uma das nossas regiões preferidas aqui em Santiago. É um bairro bem pequenininho, mas muito charmoso. Tem diversas opções de cafés, bares e restaurantes por aqui. E tem essa feirinha também aqui nessa rua que tem todos os dias. Então é um lugar gostoso para passear tanto de dia quanto à noite. A gente conheceu vários lugares para comer por aqui. Tem um café chamado Gustária, que é meio escondidinho. Que a gente tomou um café e comeu uma torta chamada O Harasco. Que estava simplesmente maravilhosa. Tem um restaurante aqui na frente também que se chama Nolita. A gente foi jantar duas vezes. As duas vezes estava impecável. Provamos aqui também o melhor sorvete de Santiago. Que está entre as 25 melhores sorveterias do mundo. Que é o Empório La Rosa. E também provamos as famosas empanadas chilenas. E a melhor que a gente comeu fica na Pizza Bela, que também fica aqui nessa região. Se você quiser ver mais sobre quanto custa comer no Chile, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado. Para você assistir depois que terminar isso aqui. E essa região é bem estratégica. Então ela fica entre o bairro Providência, Bela Vista e o Centro Histórico. Agora eu estou indo aqui do lado para mostrar para vocês um ponto turístico imperdível. E que a entrada é gratuita. Cheguei no Serro Santa Lucia. Um lugar que foi utilizado como fortaleza na época da guerra. E depois eles se reformaram e hoje virou um ponto turístico muito bonito. Tem esse terraço aqui que eu chamo Terraço Neptuno. E lá em cima também você consegue ter uma linda vista da cidade. E o melhor, gratuito. Então diferente do Serro Santo Estórico, esse daqui é gratuito. Eu já vou mostrar mais lugares imperdíveis. Para vocês conhecerem Santiago e também dicas importantes para a sua viagem. Mas antes já deixa seu like nesse vídeo. Já se inscreve aqui no meu canal. E me conta nos comentários que esse vídeo está te ajudando. Hoje a gente está indo conhecer um dos cenários naturais mais lindos aqui do Chile. Estamos indo conhecer a Laguna del Inca. Que fica a mais ou menos uns 160 quilômetros aqui de Santiago. Chegamos agora em Portillo. A estação de esqui mais antiga da América do Sul. Aqui tem um hotel que muitos esquiadores vêm para ficar. E tem as pistas, né? Só que hoje já está fechada. Porque como a gente está no final da temporada. Não tem neve suficiente para fazer o esquio e o snow. Mas a parte mais bonita daqui é a lagoa que tem aqui atrás. Que, gente, ela é muito bonita. E pensar que é natural nessa. E o Miguel disse que no verão eles também fazem esse passeio. Só que é uma paisagem totalmente diferente. Porque não tem a neve. Mas a vantagem é que no verão você consegue chegar mais perto dela. Então no inverno eles fecham. Porque a trilha acaba ficando um pouco perigosa. Por conta do gelo, né? E como a gente não veio esquiar nem nada. Então a gente acabou nem alugando roupa de neve. Então isso fez a gente economizar um pouco. E aqui você não precisa comprar o ingresso para entrar no parque. Igual no Vale Nevado. Porque a gente não veio esquiar. A gente só veio para conhecer. E aqui ficou o restaurante deles. Do hotel. E, gente, olha a vista. A paisagem é muito, muito bonita. A gente comeu um macarrão bolonhesa. Custou 12 mil pesos o prato. Deu mais ou menos uns 70 reais. Eu achei bem justo com essa vista. Vale cada centavo. E a gente está fazendo todos os nossos passeios privativos. Com o Miguel, que tem a empresa Chile Experience. Então imagina você levar 3 horas para chegar até aqui. Que foi mais ou menos o tempo que a gente levou. E ficar só meia hora ou 20 minutos. Então quando você faz um passeio compartilhado. É muito rápido. A gente não queria isso. A gente queria fazer as coisas no nosso tempo. Não só chegar a fazer uma foto e ir embora. Voltando agora de Portilho. O Miguel ele parou no Outlet. O nome é Araújo Premium Outlet. Gente, eu sou super pão dura. Não gosto de ficar comprando as coisas. Mas aqui eu não resisti. Meu, os preços estão muito bons. Mesmo assim comparado ao Brasil. Então eu comprei um tênis da Adidas. De corrida. E aqui custou 280 reais. E também comprei um tênis de passear. Da Puma. Por 300 e pouco. Então assim, eu achei o preço muito bacana. E os modelos também são bem bonitos. Tem várias lojas. E vale a pena, Miguel. Se você estiver indo para Portilho. Vale a pena parar aqui. Ou se você estiver em Santiago. Dá mais ou menos aí uma meia hora de carro. E outra forma para você economizar numa viagem internacional. É evitar utilizar o cartão de crédito. Também fazer o câmbio no Brasil. A forma mais prática e econômica que a gente encontrou. Foi utilizando o cartão da Nomad. Que é uma conta internacional. Isso aqui não é uma divulgação. É porque é a forma que a gente mais utilizou. E a que eu mais gostei. Então eu recomendo para vocês. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O link para vocês baixarem o aplicativo. E se cadastrarem gratuitamente. E conhecerem. Eles têm umas taxas bem boas aí. Para converter para dólar. E depois vocês conseguem utilizar em qualquer canto do mundo. E o meio de transporte que a gente mais utilizou aqui em Santiago. Foram as bicicletas. Você não precisa ter conta no Itaú para andar de barco. É só você baixar o aplicativo. Se cadastrar e escolher um plano. A gente acabou pegando o plano mensal. Que custa R$35. Aí é só chegar na estação. Ler o QR Code. E depois aproveitar. E quando você cansar. Colocar de novo em qualquer outra estação. Então foi bem prático. A gente rodou pela cidade inteira. Hoje viemos conhecer o outro lado de Santiago. Então a gente veio explorar a área de Providência. E Las Condes. Que é a área mais moderna aqui da cidade. Então tem muitos prédios espelhados. E aqui a região de Las Condes é muito gostosa. A gente estava andando de bike. E agora a gente parou no Parque Araucano. Que o parque ele é muito gostoso. É um parque bem grande também. Estou dentro aqui da área que tem as rosas. Mas como a gente acabou de sair do inverno. Ainda não deu tempo de florescer. Também tem alguns barzinhos. Botecos. Tem food trucks. Então é bem gostoso assim de passear. Se você tiver aí com algum dia sobrando na sua viagem. Vale a pena tirar um dia para conhecer esse outro lado da cidade. É importante sim conhecer ali a região do centro histórico. Mas é interessante ver como é necessário a mais moderna da cidade também. Aqui nessa região de Providência. Então próximo ao Sky Costaneda. Você encontra a General Holley. Aqui tem várias opções também de hamburguerias, restaurantes, cafés. Esse cantinho aqui é bem bonitinho. Ali tem uma cafeteria. E essa hamburgueria da esquina a gente já comeu. Nossa, estava uma delícia o hambúrguer. E o preço foi bem justo. Aqui na Avenida Manuel Monte. Também tem vários restaurantes, barzinhos. A gente parou agora nesse TPM Bar. E estou no Bela Vista, a região mais boêmia e colorida de Santiago. Aqui tem vários muros com painéis super bonitos. E tem uma grande quantidade também de bares e baladas por aqui. Inclusive o Pátio Bela Vista, que é bem conhecido aqui em Santiago, também fica nessa região. É um espaço fechado com vários barzinhos, restaurantes. Comemos no BKS, que é um barzinho que fica lá dentro com espaço super legal. A gente gastou R$240,00 para tomar dois morritos, que estavam maravilhosos. E mais uma porção de batata frita com uns pedacinhos de carne. Então eu achei muito caro. É um ambiente legal, mas para quem quiser economizar, talvez não seja uma boa opção. Mas aqui nessa região também tem outras opções de bares bem legais. Inclusive a gente foi conhecer o restaurante Galindo. Que é um restaurante típico aqui de comida chilena. A gente tomou o pisco sur, pisco sour, na verdade é assim que fala. Que é como se fosse a nossa caipirinha lá do Brasil. E a gente provou o famoso pastel de chocolate. Que na verdade não é nem pastel e nem de chocolate. Na verdade é tipo uma torta de milho. Mas a gente não gostou não. Essa é a nossa opinião, né? A gente achou meio adocicado. E hoje eu vim conhecer o Cerro Santo Estóvão. Que a entrada fica aqui no bairro Bela Vista. E é um dos principais pontos turísticos daqui de Santiago. Tentei vir no final de semana, mas estava muito lotado. Eu acabei desistindo. Quem quiser pode subir o Cerro Morro a pé. Mas dá mais ou menos uns 6 quilômetros de subida. Ou então tem a opção de subir de funicular. Que é a opção que eu escolhi hoje. Aqui está a tabela de valores. Então aqui são os estrangeiros. Aqui são os estrangeiros. Vou comprar isso aqui, combinado. Funicular com teleférico. 5.850, porque é dia de semana. Aqui nessa entrada, nessa escadaria, você consegue subir a pé até o santuário. E lá de cima você tem uma vista mais alta. Cheguei no topo, gente. Dá pra ver lá a neve, ó. Em cima da cordilheira. Todo ao redor aqui do Santiago tem montanha. Vem de pegar uma bebida bem tradicional aqui, chilena. Mote com uesíus. Enfim, parece uns milhos. Mas pelo que ela falou, é trigo. E aqui em cima é de pêssego. Tem gosto de chá de pêssego. Eu gostei. Guardem o papel de vocês. O mesmo papel que vocês usaram pra subir. Agora a gente vai usar pra descer. E eu tô descendo agora de teleférico. Porque eu comprei o ticket combinado. Então a gente subiu lá pela região do Bela Vista. E a gente vai descer agora perto do prédio Sky Costaneda. Saí do teleférico e estava indo pro Sky Costaneda. Mas eu vi a fachada no mercado. E reconheci que eu vi divulgação na internet. A esse mercado jazz. Falaram que os preços dos vinhos são muito bons. Gente, realmente é muito bom mesmo. Tem vinhos que estão mais baratos aqui do que comprar direto na Vinícius. Aqui em Providência, Las Condes. E Vitacura é a região mais nova e moderna da cidade de Santiago. Bem diferente o centro dessa área. Parece que são cidades totalmente diferentes. Porque aqui as casas são super bem cuidadas. Os prédios são esses prédios modernos, espelhados. Tem vários pontos turísticos também aqui ao redor. E fica fácil pra você acessar o centro com transporte público. Ou então pegar um Uber. Uma região muito gostosa pra você ficar hospedado. A única diferença é que aqui é um pouco mais caro. Como a gente acabou ficando o mês inteiro. A gente preferiu ficar entre Providência e o centro. Mas se você tiver a oportunidade, fica aqui nessa região que você não vai se arrepender. Cheguei aqui no Mirante do Sky Costaneiro. O Sky Costaneiro é o segundo prédio mais alto da América Latina. A gente subiu 62 andares pra chegar aqui. Então tem 300 metros de altura. Custou 12 mil pesos a entrada. Esse é o valor de dia de semana. Nos finais de semana o valor fica de 16 mil pesos. Você pode comprar aqui na hora ou então comprar pela internet. Mas cuidado quando for comprar pela internet. Lembre-se de olhar o tempo como que vai estar. Porque imagina você pagar 70, 100 reais pra subir aqui. Ter uma linda vista da cidade. E chegar aqui tá com tempo ruim, fechado, enfim. São dois andares com uma visão 360 graus da cidade. E aqui nesse andar eles têm indicações. Então aqui pra cá fica o bairro financeiro. Consegue ver um pouco de neve lá atrás. E no andar de baixo tem esse café. Tá lotado. Isso que é uma segunda-feira. Imagina final de semana, né? Acabei de usar o metrô aqui pela primeira vez. Coloquei a máscara. Porque eu já vi. Muita gente. Bem tranquilo, gente. Estou a 730 pesos a passagem. Aí você tem que comprar o cartão VIP, né? O Miguel da Chile Experience já tinha me dado o cartão VIP. Então acabou facilitando um pouquinho. E daí é só você ver as placas, tá? Metrô super bom. E aquele cuidado de sempre, né? Não dá bobeira aí pra ninguém pegar teu celular ou tua carteira sem você perceber. Então a gente chegou agora no Parque Florestal. Que é um parque bem comprido, bem bonito. Ele fica mais na região central. E aqui atrás, então, temos a Academia de Belas Artes. Do outro lado temos o Museu Belas Artes. Que tem uma fachada bem bonita. E aqui no parque também tem um castelo. Que hoje funciona um restaurante francês. A gente vai lá agora pra conhecer e ver se vale a pena. Gente, muito bom o restaurante. A gente comeu o risoto de camarão. A gente pediu um pra dividir pra nós dois. E duas cocas deu 22 dólares. Mas tava maravilhoso. E aqui eles têm, além do restaurante, eles têm o café também. Então é um lugarzinho que é bem gostoso. E eu achei, assim, o preço bem justo. Outro lugar legal pra sair comer é no Boydé Rio. Que fica na região de Vitacura. O espaço é muito gostoso. A vista é muito bonita. Então tem esse lado com as mesas ao ar livre. Tem várias opções pra comer. Inclusive os preços daqui são mais acessíveis do que no Pátio Bela Vista. E quem estiver viajando na temporada de neve. Não pode deixar de conhecer pelo menos um centro de esqui. Nós fomos no Vale Nevado. Que é o maior centro de esqui da América Latina. E a experiência de ver neve. De esquiar pela primeira vez. E ver aquelas montanhas todas branquinhas. Foi realmente incrível. A gente fez o passeio privativo com a Chile Experience. E aproveitamos muito mesmo. Valeu cada centavo. E vou deixar esse vídeo aqui do lado. Pra quem quiser ver quanto custa esqui a no Chile. E como foi a nossa experiência. Santiago é realmente uma cidade com um custo de vida mais alto. Mas existem formas de você conseguir economizar. E aproveitar bem essa viagem. Então se você gostou desse vídeo. Já deixa seu like. Já se inscreve aqui no meu canal. Pra acompanhar mais dicas de viagem. Me conta nos comentários se esse vídeo realmente ajudou. E se você ficou com mais alguma dúvida. Eu vou deixar aqui do lado a playlist completa. Com tudo que vocês precisam saber. Antes de vir aqui pra Santiago. E agora eu quero saber de uma coisa. A minha praia é viajar. E a sua? Qual é? Bora que viajar é muito bom, né? Tchau. Até a próxima.